Olá, o Bolsonaro não merece ficar só inelegível, ele merece mais, merece cadeia. Ineligibilidade vai sair barato para ele. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, marcou para o próximo dia 22 de junho um julgamento a respeito de crime eleitoral cometido pelo então presidente Jair Bolsonaro. Aquela reunião que ele fez com embaixadores no ano passado, no Palácio do Planalto, para desacreditar, tirar credibilidade, questionar a lisura das urnas eletrônicas, aquele absurdo. Naquela ocasião, ele ainda sugeriu, perante uma plateia de observadores internacionais, representantes internacionais, diplomatas, de embaixadores estrangeiros, ele sugeriu a possibilidade de dar um golpe de Estado. Portanto, é pouco que a pena do Bolsonaro seja ainda inelegibilidade, que o afastaria por oito anos de disputas eleitorais. Ele merece mais. Por quê? Porque há, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, inquéritos que tratam, por exemplo, dos atos golpistas de 8 de janeiro. A imprensa divulga, o jornal Globo, a jornalista Malu Gaspar e o jornalista Serra da Trale, divulgaram que a Polícia Federal, uma perícia, constatou que lá no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, há uma minuta para uma tentativa de golpe, para uso das Forças Armadas, a fim de dar um golpe para não reconhecer o resultado eleitoral. Ganhar no tapetão, instalar uma ditadura no Brasil. Por isso, o Bolsonaro merece muito mais do que ficar só inelegível. É pouco para ele. Ele merece cadeia. Ele usou a máquina pública de uma maneira como nenhum presidente usou desde a redemocratização. Ele estabeleceu na presidência da República uma norma de conduta que não pode ser normalizada. Não é normal um presidente usar a Caixa Econômica Federal como usou, usar os programas sociais como usou, destruiu o cadastro único dos programas sociais, desvirtuou o Bolsa Família, mudou o nome do programa. Tudo isso para tentar ganhar a eleição. E mesmo assim ele perdeu. E desde setembro de 2021, no 7 de setembro lá, ele insinuava a possibilidade de um golpe de Estado. Sugeria ter apoio militar para golpear a democracia brasileira. E a gente viu, em 8 de janeiro de 2023, uma tentativa concreta de acabar com a nossa democracia. O Bolsonaro tem que responder pelo caso das joias sauditas, que ele e a então primeira-dama Michelle Bolsonaro ganharam de presentes. Há toda a questão da pandemia, que acabou perdoada, porque ele cometeu crimes de responsabilidade, crimes comuns ao longo da pandemia. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, não deu pontapé inicial a nenhum pedido de abertura de processo de impeachment. A legislação de impeachment foi desmoralizada pelo Bolsonaro. Porque se tem um presidente que merecia ter sofrido o impedimento, esse presidente é o Bolsonaro. E o Augusto Aras, que ainda é procurador-geral da República, e foi procurador-geral da República durante todo o governo Bolsonaro, acobertou os crimes comuns. Agora a Procuradoria-Geral da República, porque mudou de governo, e o Aras tem a intenção de ficar, o que não vai acontecer, o Lula não deverá reconduzir o Aras, é uma figura muito queimada, é uma figura que protegeu o Bolsonaro. Mas o Aras agora, a Procuradoria-Geral da República, tem trabalhado em maior sintonia com a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal para investigar as condutas criminosas do então presidente Jair Bolsonaro. A gente está numa democracia, ele merece todo o direito de defesa. Mas a descoberta de uma minuta de golpe no celular do ajudante de ordens, o ajudante de ordens é o secretário do presidente, é o carregador de mala dele, é uma figura muito próxima do presidente, figura que pagava despesas pessoais, figura que falsificou cartão de vacinação para poder facilitar a entrada nos Estados Unidos. Portanto, a gente tem um comportamento, uma conduta muito grave, que foi adotada pelo Jair Bolsonaro na presidência da República. Numa democracia, a gente não pode admitir que condutas criminosas desse tipo fiquem impunes, porque isso vai resultar um precedente perigoso. Isso não significa transformar o Bolsonaro em um marte, não. Isso é conversa fiada. Ah, ele vai virar um marte, marte político, porque vai ficar inelegível, porque eventualmente pode ir para a cadeia. Ora, o Lula foi para a cadeia e ficou 580 dias lá. Não virou marte, não. O PT não pôde lançar a candidatura do Lula em 2018. O Fernando Haddad perdeu para o Jair Bolsonaro. A imprensa ajudou naquela época, normalizou o Bolsonaro. O Lula saiu da cadeia por causa da vaza jato e porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu que houve uma corrupção do devido processo legal no caso dele. Então, a cadeia não transformou o Lula em marte, nem transformará o Bolsonaro em marte. Numa democracia, quem comete crime tem que responder na forma da lei. Por isso, se ele ficar só inelegível, vai acabar saindo barato para o Bolsonaro. Ele precisa pagar na forma da lei. E eu acho que ele merece cadeia.